Em 58, publica duas novelas pela revista Senhor, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água e de como o mulato porciúncula desgarrou seu defunto. Em 61, é lançado Os Velhos Marinheiros e Gabriela Cravo e Canela. Atinge sua vigésima edição brasileira com a tiragem de 160 mil exemplares. Em 63, ele lança em livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água e Vasco Moscoso de Aragão, Capitão de Longo Curso. Em 64, ele publica Os Pastores da Noite. Em 66, é o lançamento de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Em 69, é a vez da Tenda dos Milagres. Em 72, Tereza Batista Cansada de Guerra. Em 77, o romance Tieta do Agreste. Em 79, Farda Fardão Camisola de Dormir. Em 82, com 50 anos de carreira literária, lança O Menino Grapeuna. E em 85, publica Tocaia Grande, A Face Obscura. Em 88, Jorge publica O Sumiço da Santa. Na década de 90, vem a luz, navegação de cabotagem, Memórias, 92. A Descoberta da América pelos Turcos, 94. A novela O Compadre de Algum, 95. E o livro O Milagre dos Pássaros, 97. A literatura madiana é repleta de referências à cultura afro-brasileira, em especial à religião, à culinária, à música e à capoeira, elementos presentes no cotidiano dos personagens negros ou mulatos, protagonistas de muitos dos seus romances. Na época em que era perseguido por sua militância política, ele e outros companheiros tiveram refúgio nos terreiros, que também eram reprimidos pelo aparato policialesco. Daí nasce uma solidariedade imorredora. Eleito deputado federal em 45, pelo Partido Comunista Brasileiro de São Paulo, participou da Assembleia Constituinte em 46, tendo sido autor da Lei de Liberdade de Culto Religioso, vigente até hoje, garantindo a liberdade de culto aos adeptos das religiões de matriz africanas, perseguidos até a década de 70 no Brasil. Na Bahia, teve que ter um decreto particular do governo do Estado da Bahia para transformar livre o governador Roberto Santos, para transformar livre o culto do candomblé em nosso Estado. Mesmo afastando-se do PCB, Jorge nunca abandonou sua visão do mundo, sua postura ideológica. Quando, da queda do Muro de Berlim, declarou o capitalismo conserva-se o mesmo sistema frágil e injusto, produtor de guerras, de miséria, baseado no lucro, na ânsia do dinheiro. São razões muito miseráveis. Jorge permaneceu solidário, ajudando com seu apoio à esquerda brasileira e baiana. Na constituinte de 88, assinou o manifesto de apoio, para não entrar na polêmica, assinou o manifesto de apoio às candidaturas ligadas ao PCB, do seu grande amigo Fernando Santana e Domingos Leoneli, e do PCdoB, de Aroldo Lima e a minha própria. Tive a especial alegria de receber sua manifestação de apoio na campanha seguinte das três mulheres, que encabecei numa chapa ao governo do Estado, juntamente com Bete Wagner, PCB e Salete Silva, PSB. Uma chapa só de mulheres, de três partidos socialistas, do B, PCB e PSB, era novidade demais para não ter o apoio de Jorge. E logo depois, novamente fui honrada, com sua simpatia, à chapa Lídice Bete, vitoriosa à Prefeitura de Salvador, em 1992, e sua visitação permanente em diversos momentos do nosso governo. O amor à cultura brasileira tornou-se a luta de Jorge Amado para salvar uma secular festa realizada anualmente, no dia 15 de agosto, pela Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, em louvor à Nossa Senhora da Boa Morte, na cidade em que nasci, a histórica Cachoeira. Na época, a sede da Irmandade estava em ruínas, e a cada ano a festa era realizada em um local diferente. Inconformado com o abandono, por parte dos poderes públicos, de uma importante manifestação religiosa e cultural, indignado e impaciente por não vislumbrar uma solução em curto prazo, enviou à Folha de São Paulo uma carta aberta, Tomo da Cuia de Esmolé, publicada em 17 de janeiro de 1995. Em 1º de fevereiro, a Folha publicava uma nota intitulada Pronta Resposta. Após lei artigo de Jorge Amado, sexta na Folha, o presidente da República, de então, mandou fax ao escritor, dizendo ter instruído o Ministério da Cultura a identificar modalidades de apoio à Irmandade de Nossa Senhora de Boa Morte, considerada entidade de inestimável importância cultural para a comunidade baiana e para o Brasil. A Festa da Boa Morte é hoje um dos ícones do turismo étnico afro, recebendo anualmente dezenas de visitantes afro-americanos dos Estados Unidos, e deve isso, sem dúvida nenhuma, a Jorge. Outro aspecto que impressiona em Jorge Amado é que nenhum escritor brasileiro teve até hoje tantas obras adaptadas para o cinema e a televisão. Seus personagens oriundos das classes marginalizadas e oprimidas de nosso país, a exemplo de trabalhadores, pescadores, mães de santos, desempregados, entre outros, ganharam voz e tratamento afirmativo, que a sociedade lhes negava. E, por isso mesmo, os personagens amadianos angariaram a afeição das camadas populares brasileiras, que com elas se identificaram, razão do sucesso de público, das adaptações dos romances de Jorge Amado para o cinema e a televisão. É, sem dúvida, o escritor que melhor percebeu, que melhor captou o coração, a vida do povo trabalhador do nosso país, em especial da Bahia. Em 64, entre 64 e 2011, foram realizados sete filmes baseados na obra de Jorge Amado e, para a televisão, foram adaptadas as seguintes obras. Terras do Sem Fim, 66, Gabriela, 75, Tieta do Agreste, 89, Tenda dos Milagres, 2002, e quatro minisséries adaptaram suas obras. Pastores da Noite, 2002, Dona Flor e seus dois maridos, 98, Tereza Batista, 92, e Tenda dos Milagres, 85. O Brasil, hoje, se deleita novamente com a nova adaptação de Gabriela para a televisão. Aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a nova geração de brasileiros, tem hoje a oportunidade de sentir a força dos personagens de Jorge Amado na atual novela passada. Sobre a adaptação de suas obras para a televisão, Jorge comentou, a adaptação de qualquer obra de um autor é sempre uma violência, mas considera as versões de meus romances para a televisão muito positivas, porque levam a obra a milhões de pessoas que não leriam o livro. Jorge Amado foi também um mestre na arte de fazer amigos, como liderança de um movimento cultural, que ganhava sempre novos adeptos e os cooptava para a Bahia. Tinha entre seus amigos personalidades do mundo inteiro, como João Sartre, Simone de Beauvoir e José Saramago. E os brasileiros, Graciliamos Ramos e Osmãs Lins. Além dos baianos ilustres, como seu especial companheiro, amigo, parceiro, irmão, Dorival Caymmi, Calazans Neto, Mário Cravo Júnior, Sandi Escaldaferri, João Ubaldo, entre tantos outros. Foi o responsável pela permanência de Floriano Teixeira, do artista plástico argentino Caribé, de Pierre Verger, que se radicaram na Bahia. Jorge Amado amou tanto o povo baiano quanto a Bahia territorialmente, e a divulgou de forma tão especial que, na verdade, fundou um movimento cultural que, como diz o secretário de turismo da Bahia, fundou a Bahia no imaginário popular do mundo. Seus personagens contam a Bahia, Leonelli disse que a Bahia é fruto de uma invenção litero-musical. Jorge e Caymmi inventaram essa Bahia terra da felicidade, essa Bahia da negritude, e isso contaminou a Bahia de tal forma que nós, orgulhosamente, passamos a nos sentir e a ter orgulho da negritude baiana. Essa referência de fundação, que é também traduzida nas artes plásticas da Bahia, nas ilustrações dos livros de Jorge, elas compunham a Bahia daqueles anos 40, 50, e compunham também a ideia do Brasil, a ideia do mundo que almejava a igualdade social, que almejava o socialismo. Toda obra de Jorge, em todas as suas fases, é impregnada por esses valores centrais, que ele declarava que não abria mão. Entre o pobre e o rico, eu estarei com os ricos. Entre o capitalismo e o socialismo, eu estarei com o socialismo, em declarações do próprio Jorge. Mas em outro 6 de agosto, em 2001, esse guerreiro, com seus vastos cabelos brancos, deu seu último suspiro em sua casa no Rio Vermelho. Na rua Alagoinhas, ao lado de sua amada Zélia Gatay, com quem dividiu seus sonhos e sua vida. Com relação à casa de Jorge Amado, eu não pretendo entrar na polêmica. Apenas esclarecer. Nesta casa, repousam as cinzas de Jorge e Zélia. E recebi do governo da Bahia a afirmação da intenção de transformá-la num espaço de visitação pública e de preservação da memória de Jorge e Zélia, conforme posição aprovada no Conselho de Cultura, em 6 de agosto de 2008, após ter sido negada em 2006. O governo da Bahia, através da Secretaria de Cultura, se coloca à inteira disposição para negociar com sua família. Qual o modelo mais adequado para manter a casa aberta à visitação pública dos baianos e de todo o mundo, transformando-a em um lugar de memória para as futuras gerações sob esse grande homem a quem a Bahia tanto deve, nesses 100 anos de seu nascimento. Centenário comemorado por todos nós, no interior, na capital, no Brasil inteiro, todos comemoramos o Centenário de Jorge Amado. O governo estadual promove uma grande campanha nacional em homenagem a Jorge, neste momento, bem como a abertura de uma exposição no Museu de Arte Moderna, ainda esta semana. No próximo dia 10, data do seu centenário, será realizado um grande concerto no Teatro Castro Alves, com a Orquestra Sinfônica da Bahia e grandes cantores e compositores baianos. No dia 11 de agosto, não poderia deixar de ser o Pelourinho Vira Festa, com a apresentação deste mesmo grande concerto, promovido pelas Secretarias de Cultura, de Turismo e de Comunicação da Bahia. É a Bahia e seu povo reverenciando aquele que sempre tanto amou sua terra e sua gente. Aquele que, na sua obra, nunca deixou o povo perder. Toda a obra de Jorge Amado, na sua obra, o povo sempre é vencedor. É exatamente a mensagem de esperança nas transformações da vida política, social do nosso país, que Jorge acreditava. O povo como protagonista, o povo vencedor, e a esperança tem que se traduzir na vitória do povo. Portanto, é este mesmo povo que homenageia Jorge Amado. Homenageia Jorge Amado em Ilhéus, tão cantada, tão traduzida por suas obras, em Itabuna, e em todo o interior do Estado da Bahia. Mas o homenageia também em Salvador, nesta semana. E aqui, o Senado Federal, e a Câmara dos Deputados, demonstrando a sua coerência, identidade, com o desejo do povo brasileiro, também transformou esta sessão numa sessão solene do Senado Federal para homenagear o Jorge Amado, o mais amado de todos os escritores brasileiros. Salve, Jorge, amado pelos baianos e pelos brasileiros. Muito obrigada.